Comprar aqueles lanches Sabe lanche natural Gente, eu acho que eu tô na fila errada Onde está o stand da Barbie? Eu tenho uma coisa aqui Moetinhas de gachafão Oi gente, tudo bem com vocês? Vocês devem estar perguntando Que é essa Na cabeça, Beatriz? Então, eu tô virando o tio birudo da Marcela É que eu tô tentando fazer Tipo, eu enrolei meu cabelo pra ele ficar enroladinho Aí eu queria prender ele de alguma forma Pra ele ficar mais tempo enroladinho e sair bonito Agora eu entendi E agora eu tô linda Ai, Bi, por que você quer ficar tão bonita? É porque eu vou de roupa se acesse Pronto, agora eu tenho que ir pro escritório dele Que os caras vão ter um reinozão Porque eu de roupa se acesse XP É alegria Inclusive, gente, são nove e meia da manhã agora O evento começa a meio-dia E eu só vou hoje Hoje é sexta Eu só vou hoje Então, eu quero sair daqui antes das onze Eu quero sair daqui dez e pouco Pra mim chegar lá Antes de meio-dia Porque com certeza eu vou pegar uma fila Então eu quero chegar um pouco antes de meio-dia E antes de eu ir pra lá Eu quero passar no osso Pra comprar aqueles lanches Sabe, lanche natural? Pra levar Porque lá é muito caro pra comprar comida Ai, tô soltando Não Gente, meu loquinho se encontra assim Eu juro que pessoalmente tá mais bonito, tá? Eu ia Com uma sainha Ou uma sainha preta Ou uma sainha branca Só que, tipo Simplesmente Não ficou bom E meu pênis não tá combinando nada Eu tô triste que no vídeo não tá tão bonito Mas juro, gente, que tá bonito Essa jaqueta eu acho que eu nem vou usar Porque tá frio Só que eu acho que fica mais bonito Do look com a jaqueta Não entendi esse final Quer dizer, não entendi foi nada Gente, eu já fui no Oxxo Nossa, do nada eu pareci maquiada Esse negócio aqui do vermelho da minha boca A intenção é que ele saia Porque meu olho já tá rosa E eu acho feio misturar vermelho com rosa Meu lookinho Ah, eu já mostrei, né? É claro Eu fui lá no Oxxo Eu comprei um pão Tipo natural E um chá Aí, gente Agora são 11 e 11 Acabei de olhar aqui Menos iguais Só que, né? O meu objetivo era sair antes das 11 Bom, eu saí antes das 11 Mas é que eu tive que passar lá em uma coisa E tá muito sol Olha isso, Deus Tá muito sol Tô indo pro metrô agora E é isso Depois eu volto A fila tá pequena, gente Graças a Deus Ninguém mandou ir me atrasar Gente, tem um querido Fazer entretenimento ali Será que tá com o Pix na plaquinha? Não sabemos Se tiver, quando eu chegar lá eu mostro Vantagens de não ser alta Achei uma sombra, Brasil Gente, tá muito sol aqui Na fila Acho que faz, tipo Daqui a pouco vai fazer Eu acho que Meia hora que eu tô na fila Eu até comprei uma água Só que vou ter que terminar essa água Antes de entrar lá, eu acho Eu acho que só pode entrar com a água lacrada E eu já abri Então vou ter que terminar Chega que eu tô entrando na fila pra pegar minha credencial Gente, eu acho que eu tô na fila errada Olha que divertido Meu Deus do céu, socorro Eu acabei de ler O meu é cortesia, né? Eu acabei de ler um cortesia gigante ali do outro lado O meu é cortesia gigante ali do outro lado Eu preciso falar com alguém Peraí Gente do céu Eu tinha entrado na fila errada mesmo Olha ali, ó Tá vendo o amarelo ali? Eu tava na fila do azul E a mulher falou que demora uns 40 minutos a fila Aí eu cheguei lá na frente e falei Mano, não é essa fila Aí, tipo, não tinha como eu sair Eu falei, tipo Falei, moça Foi a moça do apoio Eu falei, moça, eu posso passar por baixo? Tipo, desse negócio aqui Aí ela falou Pode Mas daí eu ia me sujar inteira Aí eu fiquei, tipo E agora? Aí veio um moço, me ajudou Aí eu pulei por cima Obrigada, moço Se você tá vendo esse vídeo Muito obrigada Glória a Deus Aí eu já tô com a minha credencial Ufa Não peguei fila Ó a cima aí, tá? Queria dizer que ano que vem A gente vai tá entrando por lá, ó Tá? Ano que vem influencer Não aceito menos O povo tá subindo igual uns zumbis A gente vai chegar lá só amanhã Só por Deus Comenta em mãos com o CPF Pra não gravar a fila lá na frente De novo eu tenho que pegar o documento Gente, sabe qual é o melhor? Minha credencial Não tá escrito Beatriz Tá escrito Bea Tá escrito Bea É Bea com dois E Por quê? Porque não sei, mano No site tava cadastrado assim E saiu assim Não tá escrito Beatriz Tá Bea Fernandes Gente, tive um leve problema De não ter espaço no celular Eita, tá no modo cinema Do nada fica o modo cinema O que vocês preferem, gente? Modo cinema Que fica tudo embaçado no fundo assim Ou modo normal? Finalmente cheguei E olha o que que tem ali A penudas do Genshin Pack Pra quem não compra no Genshin E agora? O que que eu faço, gente? Não sei Não sei Ah, eu sei sim Eu vou no estande da Barbie Vou agora, neste momento Porque ano passado Eu não consegui tirar foto No estande da Barbie Vou ter essa oportunidade de novo agora Não posso perder essa oportunidade Vou neste momento Primeira coisa que eu vou fazer, entendeu? Cadê? Eu procuro a cor rosa Achou Achei, gente Tô vendo um ponto rosa E não sou eu Vocês conseguiram? Não Onde está o estande da Barbie? Vocês acharam o estande da Barbie? Não sei se estou gravando Agora eu acho que vocês acharam o estande da Barbie, né? Não We did it! Gente, achei um Ken Tirei foto com ele Foto aqui Ele falou que vai tentar voltar de novo Pra quando chegar a minha vez lá no estande Ele tirar foto junto Espero que dê certo Ele tá ali atrás Tá vendo o pontinho rosa ali? Ele gostou da minha jaqueta Tem um monte de gente que enxinga minha jaqueta Tem um monte de gente que ama Essa jaqueta aqui é polêmica Mas vocês dão a opinião de vocês Olha lá, ele tirando foto com o pessoal Com a tacinha dele Muito bom, cara Olha, gente Tô passando pelo túnel do Hot Wheels aqui A gente passa pelo Hot Wheels antes de ir pra Barbie E olha que pitiquinho Gente, tem até o Baby Oda Olha, gente Quem tem aqui? Tchau, que pitiquinho Oxe, meteram um compilado Barbie vs Rebelde ali Olha as Barbies do Rebelde, que legal Eu vou passar direto Porque eu vou pra Barbie direto Não vou tirar foto aqui O Ken não voltou, galera Queria minha foto com o Ken Cadê o Ken? Cadê? Gente, eu mostrei a minha foto pra mim Vou botar a foto aqui também Pra vocês verem a foto Olha, gente, que legal Tem a lugar do Patinhos aqui também Gente, já tirei minhas fotos O último Boa Deixa eu ver se eu mostro pra vocês ali em cantinho O último ali É tipo um camarim Aí eu fui de Ken, né Pra dar uma diferenciada Aí agora eu tô aqui na lojinha Vou dar uma olhada nas coisas Que eu não vou comprar, né Porque deve ser muito caro Olha, gente As Barbies do filme O não Barbie é Ken Quando teve a revolução do Ken E ele acabou com as Barbies Mas sabe o que eu queria mesmo? Que eu acho que deve estar em falta É a Barbie com o vestido rosa Será que tem aqui atrás? Não tem Mas tipo a Barbie do começo do filme Mas aí não sei Não tá tendo aqui Mas esse aqui é do Ken é da hora, tá? Mas essa parte aqui eu fiquei triste no filme Gente, tem coisas da Barbie Olha Mulheres no trabalho Ai, eu quero esse mulher de mulheres no trabalho Gente, vim dar uma olhadinha aqui na CubeScape Meu Deus, a CubeStation E vamos ver se conseguimos aqui pegar Um brinquedinho Já tô de olho Aqui no da Space X Family Eu tenho uma coisa aqui Moedinhas de gachapão Vamos na gachapão finalmente Eu sou muito bobona, gente Tantos eventos que eu podia já ter ido nas gachapão Mas hoje vai ter O momento chegou Gente, eu não sei se eu pego da Anya Eu não sei se eu pego o chaveiro do Sinamun pra colocar na minha mochila Eu não sei se eu pego da Hello Kitty Eu não sei se eu pego do Genshin Impact Eu não sei se eu pego das princesas da Disney Eu não sei, eu não sei Eu não sei se eu pego dos bichinhos fazendo yoga ali, ó Eu não sei, gente Eu tô muito em dúvida Mas meia hora que eu tô olhando e tô tipo O que eu faço? Olha isso, mano Ah, não dá Mano, eu não sei Gente, tô com as chuchinhas aqui Porém, tô aí com medo Eu vou jogar no da Anya Mas eu quero a Anya Se não vier a Anya, eu vou chorar Gente, eu vou jogar Eu acredito em fadas Eu acredito em fadas Acredito, acredito Eu acredito em fadas Acredito, acredito Eu acredito em fadas Eu acredito em fadas Eu acredito em fadas Ai, meu Deus Tem que botar Quatro E agora? Agora eu preciso girar Ai, meu Deus do céu Eu acredito em fadas